A gente vai tentar, né? Se o pessoal der moleza, a gente vai velejar junto. O Felipe e o Tinique estão no Neme, velejam muito bem, só que ele não conhece o barco. Ele velejou a primeira vez no barco ontem. Mas estamos aí, vamos ver o que dá. O que vocês aprenderam com o Robert Jai junto com vocês no ano passado? Nossa, aprendemos muito. Mas eu acho que o principal de tudo é a concentração, o nível de concentração que você tem que ter durante a velejada. Quer dizer, o tempo todo você tem que estar ligado no que você está fazendo. Você não relaxa nenhum no mundo. O nível de concentração é muito alto.